Salve, rapaziada! Beleza? FJ trazendo mais um vídeo. E bom, rapaziada, mano, hoje estamos aqui, velho, pra um episódio muito especial, mano. Como eu tinha prometido a vocês, eu ia mostrar o meu setup, tá bom, rapaziada? Me perdoa, mano, eu não tenho postado o vídeo ontem, tá bom, mano? Sim, eu vacilei com isso e eu até fiquei, pô, mó triste, mano. Mas, rapaziada, mano, eu tô postando hoje e ontem mesmo eu fiz uma live pra compensar que eu já não tinha postado o vídeo, mano. Então, se você curte aí, rapaziada, vídeos novos, segunda, quarta e sexta aqui no canal. E, mano, vamos pra apresentação do meu PC, do meu setup, mano, de tudo aquilo que você tinha curiosidade de saber. E, rapaziada, agora passando a visão pra geral, mano, isso daqui foi sempre um sonho mesmo de infância. Eu via muitos youtubers tendo cadeira gamer, mesa gamer, PC. E, rapaziada, eu sempre sonhei em conquistar. E hoje, mano, eu posso estar aqui dizendo a vocês que com trabalho, tá bom, rapaziada? Só com a internet, com a ajuda dos meus pais, eu consegui conquistar isso daqui, tá bom? Mano, não vão dizer, ah, você é Playboy, rapaziada. Eu não sou Playboy, irmãozinho. Eu sonhei isso daqui há mais de cinco anos, parça, que eu já venho com o YouTube fazendo vídeos, mano. E vocês, vocês aí do YouTube, mano, conseguiram me dar essa força, essa moral aí, mano, pra poder estar conquistando tudo isso daqui e agradecendo sempre aos meus pais. Mano, bora passar aí a visão pra vocês. Então, mano, corre atrás do teu sonho, mano, e vai buscar o que é teu, hein, menor. Mano, bora agora, família, pro meu setup e marcha, pai. Marcha, marcha demais, filho. Esquece. Rapaziada, mano, bora que bora. Esquece, filho. E vamos pro meu setup. Esse daqui é o meu setup, tá ligado? Ele é muito gamer, mano. Aí a gente tem um computador gamer, entendeu? E um monitor gamer também aqui. Fica mais nessa partezinha que o monitor. Então, esse é o setup. Não, brincadeira, rapaziada. Mas pera aí, mano. Pera aí que tá vindo uma coisa rápida aqui, ó. E, mano, a gente vai começar de boa, tá bom, rapaziada? Eu uso esse monitor aqui, rapaziada, da Acer, tá ligado? Ele é um monitor bem normal, bem classic, tá ligado, rapaziada? Só pra mim poder tá podendo ver o vídeo, tá ligado, mano? Eu não uso nada muito gamer, até porque a minha intenção não é ser gamer, tá ligado? De ter 240. Esse daqui é 60 Hz, tá ligado? Rapaziada, eu não ostento muito com monitor porque é uma coisa que não vai dar mais qualidade pro vídeo, entendeu? Então, eu sempre prezo a qualidade do vídeo e não a qualidade pra mim tá jogando um joguinho pra me divertir. Família, aqui na câmera, ela é uma EC920 da Logitech, tá bom, mano? Inclusive, ela tem até essa tampinha aqui que você pode abrir. Tá vendo ali? Fica a câmera. Ela tem essa tampinha, rapaziada. E, mano, ela funciona muito bem. Ela grava até 1080p. Rapaziada, aqui também, mano, bem simple da Logitech, novamente. Esse headset aqui, rapaziada, eu acabei adquirindo, tá? É, minha mãe tinha um igual, eu adquiri um desse também, porque, velho, eu achei que ele é bem baratinho e também eu precisava escutar o jogo. Eu não tenho caixinha de som e esse monitor não tem som. Chegando aqui, rapaziada, pra uma parte que a rapaziada gosta demais, rapaziada, que é gamer e jogos, jogos, é o meu mouse e o meu teclado. O meu teclado, rapaziada, é um teclado bem simples, tá ligado? Inclusive, eu vou estar trocando ele. O mouse, rapaziada, eu acabei investindo mais um pouquinho e acabei pegando um Death Eider, tá ligado? Esse mouse aqui é muito bom e, rapaziada, como eu já disse, esse mouse é muito melhor, você tem um mouse bom pra você editar os seus vídeos, entendeu, rapaziada? Até porque, mano, isso aqui me faz editar, fazer thumb rapidinho, mano. E ele tem RGB em umas partes aqui, meio frufruzinho, tá ligado, mano? Mas eu até que achei bem da hora e a ergonometria dele é muito gostosa pra você colocar a mão, tá ligado? Eu não sei se mão esquerda até fica da hora, mano, mas é legal, tá ligado? Rapaziada, chegando no meu microfone, ele é um Blue, tá vendo? Ele é um Blue IR, ele é da Blue, é o modelo IR e ele tem uma captação de áudio muito boa. Ele tava dando umas estouradas pra quem tava acompanhando o canal porque eu não tenho pop filter, aquela coisinha redonda que fica aqui pra tirar os ruídos. Então acaba, mano, que quando eu tô jogando, eu falo um pouquinho mais alto, ele capta tudo. Tem função mute, é bem interessante, rapaziada, ó. Ele fica piscando a luzinha. Rapaziada, vindo aqui um pouquinho mais pro lado, antes da gente ir pro PC, eu tenho esse controle aqui que eu jogo alguns NBA, Rocket League, quando eu gravava alguns vídeos. E, mano, ele é um controle do Play 4, tá bom, rapaziada? E chegando no brabo, rapaziada, aqui... Rapaziada, esse daqui, ele é um i5. E até engraçado, rapaziada, que eu tenho aqui o colante do Ryzen 5, que foi a configuração antiga. E pra quem não sabe, eu tinha muito problema de tela azul com esse computador, não vou nem falar, mano. Amém, ó, Deus abençoa aqui, ó. Pai, filho, esquece. Porque, mano, esse PC, parça, eu fiquei seis meses que eu comprei ele, eu fiquei seis meses sem usar. Ele só veio esse mês, não faz nem um mês que eu tô com ele, graças a Deus. Não aparentou mais o problema, mas ele tava com bastante problema. Tanto pra RGB, é o ponto de gastar dinheiro pra colocar. Tem aquele dali da placa-mãe, tá vendo? Tem o da memória e o do fã. Também tem o da placa de vídeo aqui, rapaziada. E, mano, pra quem não sabe, ele é um i5 com uma 1660 Super e 8GB de RAM, 3.000 de clock. Tem também a ventoinha traseira pra tá puxando o ar aqui atrás, ó, tá vendo, rapaziada? Pra minha mão, pra deixar ele bem friozinho até, pra gravar vídeo. E a placa-mãe é uma B360M. Tem todas as especificações lá no Nightbot, quando eu faço lives, se quiser tirar alguma dúvida. O que mais da hora do setup, rapaziada, é a cadeira. Tá vendo? Aqui é uma cadeira gamer da Pichal, tá? Acaba que é o seguinte, muita gente não valoriza as cadeiras da Pichal, tipo assim. Na real, muita gente compra, tá? Muita gente fala, ah, tem outras lá. Ah, rapaziada, essas cadeiras da Pichal, elas são muito boas, vocês não têm noção. Assim, é que elas são... O que que acontece, mano? Por a... Destes Racer e DT3, elas são marcas de cadeira de carro mesmo, entendeu? Eles fazem modelos pra ficar aí dentro de casa, mas são cadeiras de carro. Se você quiser montar um carro e botar uma cadeira esportiva, vai ter da DT3, entendeu? A Pichal já não produz. Que eu saiba, ela não produz pra carro. Então, por isso que as marcas, a DT3, Destes Racer, elas são mais valorizadas, em questão de que é 3, 4 mil reais uma cadeira. Mas que não as cadeiras da Pichal não sejam ruins, tá bom, rapaziada? Não, pelo contrário. Elas são muito boas e tem bastante custo-benefício. Essa daqui é uma Fantaion, tá bom? Ela é um pouquinho mais parrudinha do que geralmente as cadeiras da Pichal tem. Ela tem a lombar aqui, tem isso daqui. Vocês estão vendo ali, rapaziada? Ali é uma cestinha de basquete que eu vou colocar na parede pra não jogar uns básica, tá ligado? Bom, mano, bem top essa cadeira também. Achei muito top, rapaziada. E, mano, eu não vou falar de preços aqui, sim, mostrar pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber o preço, é só pesquisar. Em nome de tudo eu falei pra vocês aí. E pesquise aí na internet, se estiver mais interessado. Não por uma questão de ostentação, mas sim por custos-benefícios, tá bom, rapaziada? Eu achei bem top, mano. É bom dar uma sentada nessa cadeira, parça. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Tamo junto, mano. Mostrei pra vocês o meu setup, tá bom? Lembrando, mano, isso daí. Pra vocês se espelharem aí. Cada um que tem o sonho de conquistar um computador gamer, uma cadeira, um setup top, tá ligado? E, rapaziada, como eu já disse, eu investi bastante em qualidade e não em conforto aqui pra mim. Tem outras coisas que tem a se comprar, assim, um teclado novo. São coisas que eu vou colocar mais pra frente, mas que não sejam prioridade, tá bom? Pra mim fazer o vídeo. Não é um teclado novo, um teclado gamer com RGB, mano, Que vai fazer o vídeo ser bem mais editado, entendeu? E sim, eu gosto de investir bastante em qualidade de áudio, qualidade de vídeo. Então, rapaziada, mano, fiquem aí. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima, hein, rapaziada? Não esquece, mano. Fica ligado aí que geralmente sexta, sábado, tem umas livezinhas focando lá no sitezinho, na Twitch, tá? Tá aí na descrição, não vai esquecer. E é nóis, ó. Forte abraço e esquece, esquece! E aí 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 E aí